Bom dia, professor Samuel. Professor Antônio, então hoje nós vamos dar continuidade à iniciação do voleibol, tá? Relembrando algumas atividades da aula passada, que era a manchete e o passe. Para a aula de hoje, nós vamos precisar de uma bola. Hoje nós estamos utilizando a rede, mas vocês podem adaptar em casa com uma linha, uma corda, amarrar na cadeira, para fazer a rede, para imitar a rede, ok? Na primeira atividade, o professor Antônio vai recepcionar a bola de manchete, ele pode encaixar a bola novamente e fazer o passe para o outro lado, beleza? A variação dessa atividade vai ser toda ela na sequência. Recepciona e já dá o passe na sequência, ok? Vamos lá? Vamos lá? Beleza, pessoal? Para nós dar continuidade à última atividade, nós vamos fazer um joguinho. Você pode dar máximo três toques na bola. Manchete, toque e pode bater com uma mão. Beleza? Ah, podemos colocar pontos. Dez, quinze, vinte. Fica a critério de vocês, beleza? Vamos lá, professor! Vamos lá, professor! Valeu, pessoal! Por hoje é isso. Bom jogo para vocês!